Eu vi um anjo do Senhor se movendo um, dois, três, quatro, cinco passos. Um, dois, três, quem estava sentado aqui no quinto banco? Deus está procurando, há três pessoas aqui, eu vi um anjo, anointing um, dois, três, quem estava sentado aqui? Quem estava sentado aqui? Come here, three of you, you see the angel of God doesn't lie, the three of you, come here, hold your hands, lift it up, levante suas mãos, sua presença vale mais que a fama, que o cheiro, onde está o óleo? Deus está ungindo eles, Deus está ungindo esses três jovens homens, com fogo, vocês serão usados pelo Espírito de Deus. Vocês devem desejar a presença de Deus, mais que mulheres, mais que dinheiro, mais que tudo. Sua presença vale mais, receba! Selema, mamamama, saca de marico, donosa, receba, receba! Sua presença vale mais, receba! Selema, mamamama, salam! Selema, mamamama, salam! O anjo que estava anointing eles, Deus ungiu eles, o mesmo anjo que estava anointing eles, eu vejo o anjo se mover para cá, desse lado, ele está procurando por alguém aqui, ele está procurando por alguém aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, levante suas mãos, shalabakotos, receba o óleo de Deus, receba o óleo de Deus, the anointing of the Holy Spirit, to serve your generation, sua presença vale mais, tua presença vale mais, que foma, checa, mamamama, sacaia, e os prazeres de vocês, salamakotos, lomos, akabá, emasonegepá, tua presença vale mais, tua presença vale mais, da forma do dinheiro, o apóstolo me disse, que eles são quatro amigos, que eles são quatro amigos, juntos na igreja, quatro deles, como eu saberia disso, quando você está conectado com o Espírito Santo, é por isso que quando o anjo moveu aqui, tinha duas pessoas aqui, um estava perdido, mas o Espírito Santo disse, um não está aqui, quando eu orei por eles três, o mesmo anjo, o mesmo anjo, que estava ungindo eles, ele se moveu para aquele lado, e ele estava procurando, e eu não sabia, que os quatro deles, são amigos, essas quatro pessoas, serão instrumentos de Deus, instrumentos de poder, eles vão servir ao Senhor, com fogo, com pureza, com pureza, santidade, e com manifestação, da glória de Deus, eu vejo, uma paixão, uma paixão, por oração, receba a unção, de oração, agora, pegue, 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 no poderoso nome de Jesus, você tem problema no seu coração, com seu coração, e eu vejo muitas pessoas, com problemas cardíacos, mas eu quero ser preciso, sobre essa pessoa, você foi ao médico, e o ritmo do seu coração, está irregular, você tem um batimento cardíaco irregular, e Deus quer te curar agora, vem aqui, sua presença, sua presença, vale mais, do que a fama, e o dinheiro, eu quero orar por essa pessoa, você tem um batimento cardíaco irregular, eu só digo o que eu vejo, eu só digo o que eu vejo, o que você demorou tanto para ver, vem aqui, um, dois, levante suas mãos, Deus está te curando, vai acontecer agora, e hoje, seu coração, o ritmo do seu coração, vai ser regulado, agora, levante suas mãos, sua presença, sua presença, vale mais, sua presença, vale mais, sua presença, vale mais, do que a fama, e o dinheiro, e os prazeres, tua presença, sabe mais, Tua presença, vale mais, sua presença, vale mais, do que a fama, e o dinheiro, e os prazeres, Tua presença, vale mais, Tua presença, vale mais, Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro E os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro E os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro Dê-me um microfone rapidinho aqui Me dê um microfone, Mateus Quickly, come on, quickly Can you give Jesus a clap offering here? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Now Tell us Tell her What did she say she was feeling? What did she say she was feeling? My heart accelerated a lot every day Speak up, speak up, say it again My heart accelerated a lot every day I couldn't breathe Her heart beats fast every day And now how do you feel? I feel nothing Now she feels nothing You feel much better, everything is gone No more pain Come on, can you help Jesus? Can you celebrate Jesus? God bless That is Someone You had Why am I hearing it in Dutch? I'm hearing it in Dutch A bruised Issue with your ankle With your hand Yeah, yeah Here, here, here By your knees I don't know you did a wrong movement Or But you have an issue there But you have an issue there And the Lord is wanting to heal that now Just move it now Wherever you are By the power of the Holy Ghost You have a problem Both of them Bring me a chair What's the problem? Because I see you walking like this What's the problem? What's the problem? What's the problem? No sports In the hips He can't Yeah In the knees Let me see I see you walking like this Sente reto A postura reta Tua presença Agora mostra as suas pernas Do que a fama É o dinheiro Os prazeres Tua presença vale mais 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 Do que fama E o divino Os prazeres Ela disse Ela disse Pode dizer o que você sentia antes E agora o que você está sentindo Eu nunca conseguiria colocar as mãos no chão Nesse jeito Ela disse Ela nunca poderia fazer isso Ela não podia fazer isso Você não podia fazer isso antes Faça de novo Up De novo E agora Faça assim Agora anjo, faça assim Tua presença vale mais Sua presença vale mais Do que a fama E o dinheiro Os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais O que a fama E o dinheiro E os prazeres Assim Olha Esse homem Nesse homem Come here Come here Come here Come here Come Com a women Come on que eu vejo sobre a sua vida Deus disse para te falar meu filho eu te conheço antes de você estar no ventre da sua mãe eu te conheço e eu vou te usar para a glória eu vou te usar para a minha glória o mundo tentou te puxar para que você pudesse servir o mundo mas hoje o Senhor Jesus ele disse meu filho você pertence a mim e a fogo do Espírito Santo está vindo no seu coração recebe-o agora fire do Espírito Santo xalepa brosapalini mohandes xekabali marusa daga alá calma tua presença vale mais tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres tua presença receba tua presença vale mais receba a opção tua presença vale mais ti é um receba 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 lança receba 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 Tua presença vale mais Tua presença vale mais Que a fama e o dinheiro e os prazeros Tua presença vale mais Tua presença vale mais que a fama e o dinheiro Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro e no meu coração Não tem mais nada Não perderei a minha alma Meu coração Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Meu coração Receba Receba Receba